O misturador de laboratório Silverson de unidade selada foi projetado para processamento em um ambiente hermeticamente selado e para trabalhar sob vácuo. O processamento pode ser realizado sob condições de absoluta segurança, já que a vedação mecânica do eixo elimina o risco de fuga de materiais perigosos no recipiente de mistura para a atmosfera ao redor e os protege da contaminação do ar. Possui um mecanismo de engate rápido que permite o uso de uma gama de conjuntos de recipientes de mistura, incluindo recipientes de aço inoxidável e recipientes de vidro de 7 ml a 1 litro.